A parte 1 do livro, denominada como uma reunião, é uma parte muito curta da obra, mas é a introdução mesmo. Essa introdução se passa numa reunião de amigos de uma antiga escola, que se reencontram depois de anos sem se ver, e cada um seguiu um caminho diferente, que é um processo natural das nossas vidas. Mas ainda que eles tivessem vidas totalmente diferentes, cada um com seu respectivo emprego, eles tinham um sentimento em comum, o medo da mudança. E eu acho que esse é um medo que assombra diversas pessoas, não é mesmo? Um personagem desse grupo de amigos, chamado Michael, ele conta uma história como que ele fez pra superar esse medo da mudança. E a história era denominada como Quem Mexeu no Meu Queijo, o título da obra que nós estamos comentando.